Já confiado na Ana, que são o exemplo desse movimento, que une gerações, né, dona Ana? Como é que a senhora se engajou? A senhora estava contando que foi vendo a força dos jovens, né? É, isso foi em 2013, porque eu já tinha entrado no movimento antes, onde já tinha havido os abaixo-assinados, tinham sido decretados, se não me engano, foram decretadas duas duques, mas, realmente, em 2013, que entrou uma grande quantidade de jovens, e daí o amor pelo Parque Augusto ficou. E eu, a minha principal função era conseguir fazer pequenos cartazes para colaborar, mas a gente entra no Parque Augusto e não consegue mais sair. Por quê? É porque ele é fascinante, ele prende qualquer pessoa que entre lá. E o que representa para a senhora ter esse parque? Ah, é essencial, não só para mim, como a população toda que mora em volta e a população de São Paulo, porque significa área verde, espaço que nós não temos nessa região. Então, isso aí é fundamental. Bom, você estava me contando que frequentou. Qual é a sua memória afetiva desse espaço? Eu moriei por um bom tempo no prédio, em frente ao Parque Augusto, nos Sete Quedas, e eu passava desde que a criança era o meu quintal, sempre passei lá com os amigos, com o meu pai, e na época que eu fiz um censo com os cachorros, eu lembro que eu e com as minhas irmãs, as minhas duas menorzinhas, a gente ia lá fazer um censo com os cachorros que iam visitar o Parque Augusto. E aí, de repente, ele fechou, né? Eu não sabia mesmo o que estava fechando e tudo mais. E agora que eu fiquei um pouco maior, estou no terceiro coligial, e agora estou fazendo um trabalho de monografia sobre os movimentos sociais do Parque Augusto, tentando me engajar um pouco com o movimento também. Então, voltar lá para aquele parque como frequentador é muito importante para vocês. É, bem importante. Acho importante para todo mundo que está lá em volta, em volta do parque, morou ou não morou. E ela falou uma coisa assim, é importante para mim, para todo mundo que lutou, mas é importante para a cidade também, né? É, bem importante para a cidade, tem espaço verde, espaço para a gente conseguir respirar no meio desse mar de cinza que tem em volta do centro. Legal! Mostra para mim os cartazes que a senhora fez. É que não, eu tenho mais e mais.